Pessoal, aqui é meio frio na praça do Novo. Vou falar rapidão aqui. Bom, nem sei se a mensagem vai chegar a tempo, mas tá, uma hora vai chegar. Pessoal, aqui é meio frio na praça do Novo, mas, enfim, sei lá, a festa tá boa. Ah, é? Pessoal, aqui é um sfaradão, não é um sfaradão, não é um sfaradão, tem.